Vamos de informações ao vivo? Olha só, o Sindicato dos Bancários do Piauí vai realizar hoje uma manifestação na Praça Rio Branco, no centro de Trezina. E agora a gente vai saber quais as reivindicações dessa categoria com o Rony Oliveira, que está ao vivo lá no local e tem informações pra gente. Ô Rony, quais as informações? Realmente é uma categoria que já vem há algum tempo manifestando algumas reivindicações, protestos, manifestações e hoje mais uma, né, em um dia bem importante aí pra categoria. Quais os detalhes? É com você. Oi, Tracy, bom dia mais uma vez. Exatamente, Tracy, inclusive já aí com uma expectativa de que caso não avancem as negociações, a categoria pode entrar em greve já a partir do próximo mês. A gente vai entender um pouquinho agora, conversando ao vivo com o vice-presidente do Sindicato dos Bancários, Gilberto Machado, que vai trazer mais detalhes pra gente sobre essa situação. Bom dia, seja bem-vindo ao Piauí Noir. Bom, hoje mais uma manifestação do Sindicato dos Bancários, né, o que é que a categoria alega nesse momento? Bom dia, bom dia a três, bom dia a todos. A categoria bancária já vem negociando e mesmo em negociações, sua convenção coletiva e aí as propostas não avançaram, a Federação dos Bancos insiste ainda em não reconhecer e não dar valor à nossa categoria. Eles ofereceram apenas a inflação ainda aplicável para o ano que vem. A mesa de negociação com o Mando Nacional rejeitou essa proposta na mesa e hoje nós vamos ter uma plenária informativa a partir das 18h30 e já a partir da próxima semana, próxima quarta-feira, dia 4 de setembro, vamos ter uma Assembleia Geral da categoria, onde poderemos deliberar por uma paralisação por tempo indeterminado. Bom, e essa não é a primeira manifestação. Há poucos dias vocês estavam reunidos ali, inclusive, na frente de uma agência bancária do Banco do Brasil, no centro de Teresina. Desde então, as reivindicações são as mesmas e nada de avançar? Nada de avançar. A gente está mobilizado, a categoria bancária está mobilizada. Os lucros, os bancos, eles oferiram no ano passado lucros muito grandes, foram 145 bilhões de lucros. Só esse ano, no primeiro semestre, foram 60 bilhões de lucros. E eles insistem em não valorizar a nossa categoria, que é a categoria que faz esse lucro, que constrói esse lucro. Bom, hoje essa manifestação acontece aqui no Piauí de forma isolada, somente no nosso estado, ou é uma manifestação que vai abranger todo o país? E a Assembleia que vocês vão ter posteriormente? Hoje é o dia do bancário, 28 de agosto, dia do bancário e da bancária. A gente está aproveitando essa data para mobilizar. É dia do bancário, mas é dia de luta. Nós estamos aí com mobilizações desde o dia 18 de junho, quando nós entregamos a nossa minuta de reivindicações à Federação dos Bancos. E aí nós temos nos mobilizados, feitos semanalmente manifestações, a categoria está mobilizada e hoje, às 18h30, vamos ter uma plenária informativa. E aí, na próxima semana, deve ter mais uma Assembleia que vai informar se, de fato, a categoria deve ou não encerrar as atividades por um tempo indeterminado. Exatamente. A nossa mesa de negociações encerra no dia 30, portanto, na sexta-feira. E o nosso acordo, nossa Convenção Coletiva de Trabalho, ela encerra no dia 31. Então, nós temos aí, respeitando esse prazo, e a partir da próxima semana, pode ser deliberada uma greve geral por tempo determinado. No caso hoje, como vai haver essa manifestação, logo daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã? Deve influenciar em algum funcionamento das agências bancárias, ou as agências seguem hoje funcionando normal? Como é que vai funcionar? O funcionamento hoje, em específico, é normal. Nas semanas anteriores, ocorreram várias manifestações com retardamento do atendimento nas agências bancárias. A manifestação de hoje vai ser na Praça Rio Branco. É uma manifestação para dar ciência aos clientes bancários, à sociedade, que a categoria bancária não está sendo respeitada. Então, vai ser a partir das 8h30, na Praça Rio Branco. Convido todo mundo, todo mundo para estar lá presente com a gente. Muito obrigado por receber a gente, trazer essas informações. A gente espera, inclusive, que as negociações possam avançar, porque é um serviço essencial para a população. As pessoas precisam ter esse acesso. As agências bancárias, não somente para o autoatendimento, mas também para os atendimentos de modo geral. Então, três, existe essa expectativa de conseguirem negociar essas reivindicações que estão sendo abordadas pela categoria até a próxima sexta-feira, no dia 30. Caso as negociações não avancem, semana que vem existe uma expectativa de que possam ou não deflagrar uma greve. Tracy. Rony, obrigada pelas informações. E é claro que a gente vai acompanhar tudo isso para trazer os detalhes ao longo da nossa programação. A você que acompanha a nossa TV Antinadense. E aí